A Hebraica é o maior centro comunitário judaico de São Paulo. Por isso, durante as grandes festas, os salões do clube se transformam em sinagogas. Em Rosh Hashanah, a comunidade se reuniu para rezar e permanecer unida em um momento tão importante. Veja como foi. Rosh Hashanah na Hebraica é um grande momento, já que todos podem estar juntos nesta data especial. Além disso, a participação do Rabino Sobel e do Hazan Dudu Fischer engrandecem a cerimônia. Eles trazem toda a emoção deste dia em cada reza. A vinda do Dudu Fischer e do Sobel, acho que deu uma outra dimensão à Rosh Hashanah e ao Kippur na Hebraica e acho que até para a comunidade. E é um grande prazer vir aqui, é gostoso estar com eles e nós nos sentimos muito felizes de poder trazê-los aqui. Tenho certeza que eles se sentem em casa. Meu sogro Henrique Herr foi um dos fundadores desse serviço religioso aqui na Hebraica. Sempre é uma emoção, é uma tradição e graças a Deus esse ano trazendo um netinho. A Hebraica é o nosso grande centro comunitário, são 60 anos reunindo a comunidade judaica em São Paulo. E hoje com três serviços de Rosh Hashanah, até precisamos de 30 homens para iniciar os três serviços. Os membros da comunidade judaica encontram na Hebraica um lugar especial e acolhedor para ficarem introspectivos e desejando tudo de melhor para o ano que se inicia. É muito emocionante, principalmente o envolvimento do serviço religioso, com o Dudu Fischer, que realmente ele traz a gente para dentro do serviço religioso. E o Sobel, que fez uma prédica maravilhosa e muito emocionante. Eu sinto como se isso estivesse no meu DNA. Está dentro de mim, estar com a comunidade, estar aqui presente e comemorando esse Rosh Hashanah, que eu espero que esse ano seja maravilhoso para todos. Eu sinto que é uma coisa de dentro de cada um e importa muito para a gente. Como judeu, eu tenho que manter a tradição, que é o mais importante para mim. Eu acho que a Hebraica é também um marco dentro da nossa coletividade. Eu acho que a gente tem um marco dentro da nossa coletividade.